Para celebrar o Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro, a Renovação Carismática Católica realizou a Festa de Santazia, com o objetivo de aproximar as crianças da cultura da Igreja. A gente vê a necessidade de nós estarmos fazendo algo diferenciado das nossas crianças. A gente vê uma cultura todos os dias, onde o mundo vai colocando coisas no coração, na mente das nossas crianças, que não venham em contra a Palavra de Deus. Então, como a Igreja Católica, no dia 1º de novembro, celebra o Dia de Todos os Santos, então nós começamos a pensar esse ano a fazer essa festa, para que as crianças possam ter essa consciência e crescer, sabendo que elas também podem, na vida delas, ser santos, como os santos que nós temos, graças a Deus, e muitos. A festa aconteceu em toda a Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, através do Ministério da Criança e a RCC. Esse daí foi um projeto que a RCC tinha, né, e passou para todos os grupinhos de oração. Foi o primeiro, se Deus quiser, o ano que vem vai ser mais bem organizado, né, porque foi uma coisa muito corrida, foi em cinco dias a gente fez isso daí. Mas para mim foi muito vantajoso, porque eu acho que as crianças são o futuro de amanhã, né, Então, a gente tem que investir nela sim. Esses momentos reforçam o compromisso religioso da renovação carismática católica no município. O que é a renovação? É o momento de louvor, é o batismo do Espírito Santo, é o momento de palavra de Deus, a gente ouvir a palavra de Deus, né, de refletir. Nós temos também o Ministério das Famílias, onde a gente vai na casa das pessoas visitar as famílias, né, Toda semana a gente faz, assim, um sorteio, indicação e a gente visita essas famílias. Então, a renovação, ela trabalha com criança, com jovens e com a família. Os santos da igreja são como exemplo para os fiéis. Por isso, Alain e o pequeno Samuel fizeram questão de estarem representando um deles na festa de Santazia. O dia de todos os santos é o dia de nós relembrarmos aquelas pessoas que foram, que viveram a santidade aqui na terra, né, e a palavra nos ensina que todos nós viveremos para sempre, né, e essas pessoas viveram nesta terra e hoje estão no céu, né, então nós estamos aqui mostrando para os nossos filhos esses exemplos de pessoas que nós queremos que eles sigam. Além desse evento, a renovação já organizou mais um momento voltado às crianças da comunidade. Nós vamos fazer um retiro das crianças no dia 19 de novembro. Então, assim, todos os pais que têm seus filhos de 7 a 12 anos, a gente vai estar fazendo um dia todo com eles. E é isso aí, é ensinar os nossos filhos, educar as nossas crianças para Deus e para o céu. E assim, todos os pais que têm seus filhos de 7 a 12 anos, a gente vai estar fazendo um dia todo com eles. E aí, as crianças, a gente vai ter um dia todo com eles. E aí, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças.